E aí povo, tudo bem com vocês? Bora pro nosso Coffee 2002 online Tô jogando um emulador chamado Fightcade Eu vou de Yuri Vou pegar o Shoe, mano Bora com o Joy Sou o Player 1, se você não me conhece Muito prazer, meu nome é Daniel Brassi Se você gosta de Coffee, que essa casa aqui é o seu lugar Então se inscreve aí, cola aí com nós, beleza? Vambora Certinho, tá Baro de Yuri Tô aqui travado, eu não Tá É só baixo C, mano, é isso? Só? Bora, Joy, bora, Joy Bora, Joy Boa Pega ele, Joy Sabadão Cuidado, hein, mano Bora, Joy Bora, Joy Bora, Joy Isso aí é praticamente safe O dedo do Joy Fazer o chute forte na defesa O cara é quase obrigado a defender O bagulho Raramente pega do dele Descubra Descubra Boa Olha o Joy, mano Jogo é nice Se você quiser aprender a jogar com o Joy Tem tutorial aqui no canal, tá? Já Pego errado Foi muito afobado no bagulho Bora Tem que ele rodar bola Só chute nas costas Eu tô pra cima, mano Tô nem vendo, gente Tô nem vendo O clássico Magia, melo pra trás, chute, fraco e agarrão Será que vai? Isso sempre funciona, mano Sempre Sempre, mano Ixi Alçar assim de patinete Bebam água, gente É sobre isso Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Seja o que Deus quiser Pega, pega Ai Vai Aê moleque Vou deixar a foto Até não me deu trabalho, mano Ali, naquela hora ele conseguiu sair do canto, gente Mas eu queria fazer o especial do furacão Pra tirar A defesa dele, né? Tava acabando já, mas não deu Aí pegou o time Eu vou com a mesma formação Bora, Yuri Cagou? Sério? Pula nas costas Nossa, sério, mano Os caras mandam cada bagulho, viu, gente Olha Eu vou aproximando desse build Tô nem vendo, mano É isso que ele quer, né? É melhor não ir pra cima, não Nossa O que é isso? Perdi a paciência. Espera mais, mano. Achei barra. Perdi a paciência. 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 Não, 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 não. Fiquei nas costas Nossa, eu encosto no cara o cara da SEMA ID, mano O cara não guardou uma barra Melei, gente, quis fazer o combo full pra dar mais dano, mas... Devia ter feito de jogar de safe, 4 hits apenas Gasta a barra, mano Sai, mano A barra, mano, não sei o que eu quero Ele pula aí nas costas, brabo Esse pulo foi do gato, hein, mano Se eu pulo antes, gente, ó Ai, ai, ai Ele não se encantou ainda, tá meio estranho, mano O cara tá jogando no meu erro Olha lá, ó Puxou Eu sei que ele é pular É, meu, ele não tá, tá Sabe, mais ou menos Nossa senhora Será 3x1 reverso? Eu confio do bem, ele, mano Se a gente conseguir tirar o Billy A gente ficar com meio life ainda, dá Não pegou não, é? Clássico Clássico de novo Vai daqui, Billy Olha, Benny Maru Bora, Benny Vai daqui, Billy Mano, viramos o bagulho Dá like no vídeo, hein, mano Benny Maru Me usava fichas Perfeito Foi tanta emoção Foi tanta emoção que eu mordi até a boca, mano Foi tanta emoção que eu mordi até a boca, mano Foi tanta emoção que eu mordi até a boca, mano Nossa, como o cara vai a feira de anti-aéreo, mano? Mano, não consigo entender o bagulho desse Ah, o que que é isso? Ah, cara de graça Dá pra entender o bagulho desse, mano Tô Mano, eu tô na cara do maluco Tô pulando Né, eu falo, ah, ele vai inverter o bagulho Porque ele vai precisar pular nas costas e tal O cara dá rasteira Como assim, mano? Técnica assim Eu não Não manjo ainda, tá ligado? Rasteira do Yori ainda? Sério, mano? É osso, viu? É osso E eu tô chorando mesmo E é isso daí Técnica assim Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, garra bem, Maru, os caras não harto, mano. Tchau, tchau. 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 Agora você mudou, né, seu safado? Tchau. 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 Tchau.